Música 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 Assinado um berro Apaixonado e além do infinito Amor se renove Rio de Janeiro, cinco de março de mil, novecentos e dezenove A Senado me errou, apaixonado E além do infinito, o amor se remove Rio de Janeiro, eu sei se eu lembro Do de março de mil, novecentos e dezenove Oh, escrevi essa carta sincera Virei, hoje a tua espera Vou te querer, quase enlouqueci Virei o rosto de saudade e andei por aí Segui, meu olhar numa luz tão linda Conduzi o meu corpo a linda O coração é passageiro, talvez Alegro ironizando a lucidez Sentido ilícito, estado de graça Eu fico assim quando você passa A avenida ganha amor Perfumo o desejo Sozinho te ouço Ao longe te vejo E tudo é seu O seu peço de fute Nos pés da cruz Agradecer a saúde Choram cortas Na nostalgia da eternidade O samba nascea O samba nascea Não prede a ter Esses dias de rever Pile até o nome do fute Se afetou o mal, que nos separou, que a nossa sonhada, mas Jesus nos tornou, a noite é seu, um risco a sofrer, o céu de sol, foram ter seu lugar, que nos separa, que a sua sonhada, mas Jesus nos tornou, a sua sonhada, mas Jesus nos tornou, que nos separou, que nos separou, E o tempo infinito, o curso é o nome 5 de baço de mil, 919 Até 5 de aquino E o tempo infinito, o curso é o nome 5 de baço de mil, 919 Para não, para não, para não